Opa! Como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? Vamos pra parte 8, enfim, se você gostar, deixa o seu likezão e se inscreve, hein? Se quiser uma parte 9, comenta aí embaixo que o pai vai trazer pra vocês. Tamo junto e fui! O Prota fica encarando, o anão pergunta de novo, quem é você? O Prota fala que tem certeza que ele é o anão da foto. Guarda a daga e fala que esse é o anão que estava sorrindo com seu irmão na foto. Seu irmão mencionou ele algumas vezes no diário também, dizendo que ele era uma das pessoas de Ártia, que ajudou tanto que seria difícil de contar. Ele repetidamente mencionava ele ao ponto de ser o único em quem realmente poderia confiar. Renova, um homem que era como um pai para o seu irmão. O Prota fala um pai, né? Diz que sinceramente não lembra muito do seu pai, só ouviram que ele morreu em um acidente de carro. A única lembrança que tem dele é de quando abraçou eles enquanto riam. O que esse cara tem que fez meu irmão chamá-lo de pai? O Prota fala que veio comprar uma arma. Renova diz comprar uma arma? Mesmo depois de ver o estado dessa loja? O Prota olha para o lado, umas teias de aranha e umas paredes quebradas. Pergunta do Renova se tem algum problema. O Renova é todo bravo. Manda o Prota parar de perturbar ele e ir embora daqui. O Prota fala que está falando sério e quer uma arma. O Renova já vira mandando ele se ferrar e diz que não está vendendo. Está uma mão brada no Prota, mandando ele sair. Segurando seu bucho, o Prota pergunta se é por causa que a Ártia foi dissolvida. Renova fica paralisado. Olha para trás com uma cara de desconfiança. Segura com força suas flechas. Virando seu rosto, fala para o Prota não falar sobre o que ele não sabe. O Prota é pensativo. Diz que então é verdade. Renova era o ferreiro exclusivo de Ártia. Ele não era membro do grupo porque não era um jogador. Mas era próximo do grupo, praticamente um membro. E foi devido às armas incríveis que ele fazia que Ártia foi capaz de sair vitoriosa de várias batalhas. Então a razão que ele não vai vender armas com esse talento incrível dele é... Prota pergunta se tentaram forçar ele a entrar em outros cães. Renova manda ele não meter o nariz onde não é chamado. A julgar pela sua personalidade é muito improvável que você tenha cedido a pressão. Aqueles cães provavelmente ameaçaram os clientes e comprando suas armas também. Isso estragaria sua carreira de ferreiro. Isso é óbvio, só de olhar. O Prota fala para ele não se preocupar de vender o produto para ele. Renova vai guardar suas flechas e pergunta se é realmente isso que ele quer. Então o que deseja comprar? O Prota segurando a daga. O Prota fala que quer isso. Renova fica paralisado na hora e fecha seus olhos. Renova se aproxima perguntando se ele tem dinheiro. O Prota pergunta se não dá pra colocar na conta. Renova surta e fica puto perguntando quem ele pensa que é. O Prota diz que claro que só estava brincando. Joga um saco no chão. Renova fica só olhando. Pergunta se ele conseguiu esse saco com Galiades. O Prota abaixado fala que sabia que ele reconheceria. Logo de cara. Renova fala que ele não deve ser um Zé Ninguém. Aquele elfo tem a pior personalidade. Mas sabe jogar muito bem a força dos jogadores. Renova fala para ele mostrar os itens que conseguiu no tutorial. Mas já vai deixar avisado que eles não são baratos. Vai sair além das expectativas. O Prota começa a tirar seus itens. Mandíbula e dente de Goblin. Olhos de homem largado. Costela de Orc. Sangue cérebro de Troll. Renova olhando para os itens. Fala que eles podem parecer lixos sozinhos. Mas eles são usados como material base para aquele artefato. Encarando o Prota. Pensando melhor. Os itens que ele está usando são muito bons para um novato. O Prota tira um ovo do saco. Renova fica brabo. E pergunta se o Prota está brincando com ele. O Prota pergunta por que diz isso. Renova pergunta se ele sabe o que esse item é. Um item usado pelo Senhor das Férias. Um capacete usado pelo Senhor das Férias. Que desapareceu misteriosamente no passado. Feito de uma criatura mística. Leão Branco. E o Embrião de Iblis. Um ovo posto pelo demônio Iblis. Só pode ser chocado por um método específico. Uma vez chocado. Seguirá a pessoa que ele viu primeiro. O Lorde das Férias. É um dos mais famosos junto com a Monarca Vampira. O Embrião de Iblis também era um item sem preço. Iblis é uma besta demoníaca. Conhecida por habitar nas profundezas das florestas. O processo para chocar seu ovo pode ser meticuloso. Mas se considerar a vantagem de ter uma criatura dessas com um animal de estimação. Vale a pena. Renova pensativo. Diz que tem confiança no jeito que ele faz. Mas eles nem sequer se comparam com o que esse garoto tem. Muito menos esses últimos dois. Cerra os dentes. E fala com certeza ele está zoando ele agora. Porque tem que ser subestimado por um novato desses. Pronta fala que se esses itens não forem de igual valor da adaga. Então não tem problema em pedir uma comissão. Renova pergunta se ele está pensando em pedir os olhos de guia. Ele só confirma que sim. É dito que guia é um gigante com vários olhos e braços. Um artefato com esse nome. Com certeza vale esses dois itens. Renova fala que esse era o plano do Pronta desde o começo. Mas não lhe culpa. Só existe 5 ferreiros com habilidade para criar um item assim. Pronta fala que esse era o único jeito. Já que ele ouviu que não estava mais criando itens. Esse era o único jeito de convencer você. O Pronta se curva perdendo desculpa. Renova pergunta se ele sabe o que significa pedir para ele criar esses itens. Pronta manda ele não se preocupar com o que ele irá cuidar dos outros clãs. Tudo que ele pede é para que você foque em criar o item. Pronta faz piada falando que é claro que se você estiver com medo dos outros clãs. Não tem nada que possamos fazer. Renova dá um grito falando que vai fazer. Lá fora o Pronta conseguiu identificar a Daga. A baioneta mágica de Renova. Uma baioneta que Renova colocou seu sangue para fazer durante 3 anos. Foi feita para alguém importante para ele. Mas com a morte do Dano. A baioneta passou a conter rancor e ira de Renova. Olhando as habilidades da baioneta. Pronta fala que é melhor do que ele pensava. Passa a mão nela. Fala que tem uma boa pegada. É confortável na sua mão. É como se estivesse encontrado um item precioso que foi perdido há muito tempo. Olhando para o céu. Se pergunta quem foi a pessoa importante mencionada na descrição. Uma noite escura. Nosso Pronta está olhando para o relógio. Falando que faz um mês. Os ponteiros do relógio que estavam parados estão se tremendo um pouquinho. Significa que está dando corda aos poucos. Guarda seu relógio. Fala que isso será o bastante. Ele ativa sua visão do dragão. Olhando para o B. Fala que aparentemente tem vários perseguidores. São 17. Ou estão atrás das suas recompensas. Ou querem lhe ameaçar. Mesmo que seja um grupo de fracotes. Será um problema se ele não der um jeito neles agora. Pronta entra no beco. Os figurantes se preparam para ir. Quando olham para o beco está vazio. Pensavam que tinham cercado ele. Atrás de um monte de caixa. Só ouvindo. Ele se perguntando cadê ele. Andando. Uma voz fala bem vindo. Ele já joga um saco na mesa. Pede uma mesa no terraço. Olhando a vista da varanda. O garçom fala que ele é muito sortudo. Como pode ver. Nosso terraço é conhecido por ter uma vista incrível. E é bastante popular com nossos clientes. O prota seco. Pede um café de avelã sem xarope. E não usa enganos artificiais. Olhando para o céu. Fala que seu irmão era um cliente frequente da cafeteria. Diz que vagou perto dos lugares que seu irmão tinha mencionado no seu diário. A maioria dos jogadores não acha o distrito exterior tão interessante. Mas esse lugar possui várias memórias do seu irmão. E o lugar que ele recomendava antigamente. Eram sempre bons. Pensativo. Se pergunta o que será que ele pensou quando sentou aqui. Qual foi a sensação de rir com seus amigos. Olhando para o café. Ele fala que esse café é amargo. Talvez seja porque esteja faltando xarope. Renova trabalhando. Viu o prota atrás dele igual um fantasma. Pergunta porque ele voltou aqui. Ele fala que estava passando por aqui. Estava entediado. E queria verificar como o pedido estava indo. Pergunta se ele precisa de mais alguma coisa. Se senta. E fala que parece que ele começou agora. Vai ficar aqui só para garantir. Renova fica puto. E até xingar. Já percebeu que pelos últimos dias. Que ele é um pé no saco. Ele não escuta ou se irrita. Não importa o que ele faça. Dá a bola para ele. Vai apenas te estressar. Ele começa a se concentrar. Martelando. Fala que vai simplesmente fingir que ele não está aqui. O prota usa sua visão do dragão. Fundir. Enquanto derrete lentamente o metal. Observando o processo de forja. Uma coisa passou pela sua mente. Dos artefatos criados pela mão do Renova. O do seu irmão se chamava Asas Celestiais. Então foi assim que suas coisas foram feitas. Renova se aproxima extremamente puto. Perguntando se ele está dormindo. Muito bravo. Pergunta como ele ousa dormir quando disse que veio assistir ele trabalhar. E por que diabos você está aqui? O prota fala que estava entediado. Renova sai correndo para a forja. Xingando o prota. Segurando seu martelo. Fala que se ele está entediado. Para sentar ali e martelar algo. Jogando seu martelo no prota. Para de encher meu saco. Maldito preguiçoso. O prota segura o martelo. Com uma cara séria. Pergunta como ele faz para acender o fogo. Renova já começa a se arrepender de ter falado isso. O prota faz piada. Perguntando se ele tem hipertensão. E quer que ele busque um remédio. O Renova fala que o remédio dele é a boca fechada do prota. Um lugar todo em ruína. Uma pessoa se aproxima de uma bandeira e pega ela. Olhando para o chão. Fala que desastre. Coloca sua mão na cabeça. E começa a se lamentar. Falando que isso é bem pior do que estava escrito no relatório. Os sobreviventes não importam. Todo o trabalho que tiveram em sigilo para esconder material. Foi perdido em um único dia. Viu de maldito. Olhando para o local. Fala que não conseguirão nem investigar direito o que ocorreu ali. Muito puto. Manda seus capangas procurarem em todos os lugares possíveis. E encontrar custe o que custar. Ele tira seu capuz. Ela é onde? Se perguntando por que isso tinha que acontecer logo agora. O prota pergunta se Renova vai mesmo lhe ensinar a metalurgia. Ele fala que está perguntando de verdade. E não se importa se for o básico. Ele quer realmente aprender. Renova volta a mexer no fogo. O prota fala que quer reparar algo. Ele pergunta o porquê. Reparar o que? Segurando seu relógio. O prota fala que não pode mostrar. O relógio já estava quebrado. Em um estado lamentável assim que o pegou. Mas ele não usou mexer nele levemente. Já que havia um dispositivo mágico em seu interior. E é claro. Renova com certeza conseguiria consertá-lo. Mas o prota queria fazer isso sozinho. Era algo deixado por seu irmão. E trazia diversas memórias da infância deles. Renova dá uma fumada no seu cachimbo. Fala então não há o que fazer. O prota fala que pensou que fosse ficar irritado comigo. Já que pedi para ele ensinar suas técnicas. Sem um bom motivo. Renova fala que pelo menos ele sabe o que quer. O importante é que ele sabe que é um merda por pedir isso. Corre dando seu cachimbo. Fala que não insistirá se ele não quiser contar. Jogaduras deixam seu mundo natal. E tentam subir a torre. Você provavelmente dá diferente. Digo isso principalmente por usar uma máscara. Não tenho tempo para te ensinar por causa do seu pedido. Posso dizer o básico. Mas precisará pegar o resto me assistindo trabalhar. O prota agradece. Renova fala para ele que não está fazendo isso por gostar dele. Ele fica todo envergonhadinho com a orelha rosa. Fala que só está entediado. Entendeu? O prota dá um sorrisinho. Olhando para o Renova. Diz que apesar de como ele aparenta. Ele é um anão bem tímido. Uma voz gritando bem alto. O figurante fica um assustado. O martelo caindo. É o Renova irritado. Mandando o prota tentar de novo. O prota martelando de novo. Renova fala que mesmo assim ele não parece ser um completo idiota. Quando as pessoas normalmente começam a manuzuar o martelo. Elas não sabem como ajustar a força. Ou cometem muitos erros. Mas ele entendeu o básico. E tem feito tudo muito bem. É bem impressionante. É como se ele visse o lugar exato que precisa bater. Assim ficou uma quantia de força que é preciso usar. Ele parecia ter literalmente zero conhecimento sobre forja no começo. É só a primeira vez vindo alguém aprender tão rápido. Sugando o cachimbo. Ou a segunda vez. Ele lembra do irmão do prota pedindo para aprender a forjar. Ele olha para o prota mexendo para o martelo. Faz cara de triste. E diz que acha que está ficando velho. Segurando com força o cachimbo para ficar pensando nessas coisas inúteis. Ele vê o prota errando. Joga seu cachimbo na cabeça dele. O prota descendo uma escada. Fala que fazem duas semanas que estava aqui. E esse caminho já é familiar. Ele lembra dos momentos que passou lá com um sorriso no rosto. Falando que ele é um anão engraçado. Ele diz que entende o porquê do seu irmão dizer que ele se parece com um pai. Fala que Renova é realmente uma pessoa calorosa. Dá um sorrisinho falando que pensou que seu irmão tinha perdido tudo. Mas fica feliz de ver que tinha alguém que não tinha traído ele. É por isso que ele não pode causar problemas para ele. Fala que não pode deixar ele entrar nos seus problemas. Segurando sua mochila. Fala que isso foi o suficiente para saber quem é o homem chamado Renova. Assim que ele terminar o nome de Gai, eu vou desaparecer completamente da forja. Olhando para a torre. Fala que assim como esperava, está dentro da torre. Mal pisou e já encontrou uma pessoa que tinha uma relação próxima com seu irmão. E com isso tem mais uma coisa a se fazer. Subir a torre e encontrar eles. Os rank altos. Na sua frente aparece uma pessoa. Rapidamente ele fica cercado. Ele fica olhando e se perguntando o que é isso. A pessoa olhando com uma foto do nosso prota. O figurante fala um cara com uma máscara branca e um casaco. Parece que é ele mesmo. Esse é o idiota que ignorou nossos avisos e começou a se meter com o ferreiro Renova. Fala que olhando para ele deve ter acabado de terminar o tutorial. Rindo pergunta o que te faz pensar que poderia ignorar nossos avisos. O prota dá um sorriso. Pensativo. Fala que esses eram os desgraçados que ficaram perturbando Renova. E estava se perguntando por que eles não teriam aparecido ultimamente. A opressão dos oito clãs. Na verdade os oito clãs não podiam ligar menos para o que aconteceria fora dos andares altos. Mas haviam outros sub-clãs sobre a proteção dos oito. Eles tinham que agir diplomaticamente para não perder essa proteção. E parece que perseguir o Renova era uma dessas ações. O figurante fica puto falando que você está rindo. O prota fica sério e manda espalharem de cheio o saco e se mandarem. O figurante avança em cima do prota. Ele desaparece na frente de todos. Já aparece atrás de um figurante com sua peixeira. Passa a faca nele. Já se prepara e dá um avanço. Já mata mais um. O outro figurante fica preocupado. Mas o prota já está atrás dele. Vendo seus amigos descansando eternamente. Os figurantes vão para cima do prota. Ele nem espera e já joga sua adaga na cara de outro. Ele ainda vê a adaga chegando. Mas já é tarde demais. Já foi acertado. O prota já vira com seus olhos frios. E passa a faca no outro figurante. Estava vacilando. Pisando na cabeça do figurante chefe. O figurante ainda vai tentar xingar ele. O prota amassa a cara dele no chão. O prota fala que se ele levar seus homens para um curandeiro. Talvez consiga salvar eles. Se você puder. O figurante machucado se levanta. E pergunta se ele sabe com quem está mexendo. É uma frase. Sabe quem apoia a gente? Ele xinga o prota. Fala que o prota vai terminar igual aquele velhote do Renova. Quando eles te pegarem. O prota nem espera ele terminar de falar. Já pega ele no pescoço. E levanta ele. E pergunta o que ele diz. Fale de novo. O figurante indo. Fala que se o prota largar ele. Vão deixar aquele anão vivo. Os figurantes ficam assustados. Ele solta o figurante desfalecido já. Ele fica sério. Pergunta que merda eles fizeram com o Renova. Ele se aproxima com uma daga. E fala que só precisa de uma pessoa viva para contar. O figurante fica assustado. E fala que seu chefe mandou outro grupo para destruir a forja dele. O prota destrói a cara de um figurante. E se aproxima do figurante muito puto. E manda ele mostrar o caminho velho. Uh, vai ter briga, hein? Mano, se você ficou até aqui. Deixa o seu likezão. Se inscreve aí. E comenta aí embaixo. Batata.